Eu vou torturar um pouco o público com um portuñol. Mas quero começar com um agradecimento, estou muito obrigado e honrado com este convite da Fundação Ovaldo Cruz e, como sempre, estou chegando ao Brasil a aprender, a aprender do nosso irmão maior, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. E o convite de hoje, eu acho que tem algumas provocações que, para mim, são fortes demais. A primeira é uma provocação por conta da mesma lógica do planejamento, quando nós falamos de sociedade futura. E aí você tem muito refletido acima do futuro do SUS, do futuro do próprio Sistema de Saúde no Brasil. Mas eu vou colocar algumas pequenas coisas que eu acho que são... Não são pequenas, não. São coisas da pressão internacional sobre o nosso Sistema de Saúde. Que eu acho que chega esse momento que se fala de que as pessoas são derrotadas, peleiam separadas e, logo, são derrotadas juntas. Uma situação do nosso Sistema de Saúde na América Latina, que tem uma pressão, uma pressão gravitacional de um sistema de saúde que, nos Estados Unidos, que tem a capacidade de tomar 8.900 dólares por habitante por ano, o 17% do PIB mais grande do mundo, e que essa massa gravitacional tem um volumen superior à totalidade do PIB do Brasil. Ou seja, o gasto em saúde dos Estados Unidos é superior ao PIB total do Brasil. Essa massa do complexo médico industrial é hoje uma massa que está obrigada a se equilibrar crescendo. Tem que crescer. E a natureza mesma do capital, só que não tem condições de crescer dentro dos Estados Unidos. E a única possibilidade de crescer, de acrescentar seu capital ao ritmo que hoje está crescendo, é exportar seu modelo médico à totalidade do planeta. Nós temos, na América Latina, balançado entre Brasil e Colômbia, encontrando cada um de nossos países algum lugar dentro das possibilidades de resistência na América Latina para esta exportação do complexo médico industrial. Mas, hoje, esse complexo médico industrial está ainda mais corajoso e está indo por a Seguridade Social Europeia. Hoje tem como projeto a destruição da Seguridade Social Europeia. Então, o problema interno de nossos países tem que ser matizado, tem que ser colocado um pouco também dentro da lógica de saúde internacional, porque estamos dentro de uma situação perigosa, por não só um tema de sistemas de saúde, mas também a forma como as sociedades trabalham a complexidade do próprio processo saúde-enfermedade-atenção. E aí eu queria colocar o tema da mudança, dessa pressão sobre nossos países, também na mudança da morbilidade. Uma mudança da morbilidade que gera um novo panorama, que tem muito a ver com a colocação das enfermidades crônicas. As doenças crônicas estão colocadas em uma situação que seria... Você não pode afrontá-las, digamos, nem sequer nos países europeus. Hoje, os países europeus, sem força de trabalho extranjera, não poderiam afrontar a situação das enfermidades crônicas em Europa. E essa complexidade tenta haver também que, além das enfermidades crônicas, que não só tem que ver com um tema de longevidade, não só tem que ver com um tema de prolongação da expectativa de vida, sino que tem muito a ver também com o éxito da medicina, que gera novas situações, por exemplo, pessoas de... Crianças de muito baixo peso ao nascer, menos de 800 gramos, que passam a ser enfermos, doentes neonatológicos por 3, 4, 5 anos. É a mesma situação de muitas outras enfermidades que nós agora não curamos e não cronificamos. Mas, além disso, temos outro processo, um outro processo de medicalização que expande a situação de doença, não só a situação de doenças reais, mas também as situações de populações de risco, mudando o tempo todo, digamos, os patamares a partir do qual se define quem é doente e quem não é doente. Então, estamos gerando uma nova forma de sociedade onde você vai ter que... Se você diz que você é sano, você vai ter que dar explicações. Por que é que você é sano? Você é doente ou sospechoso de ser doente? Então, nessa situação, você tem a possibilidade de, hoje, um sistema de saúde que deixa 40 milhões de pessoas por fora da cobertura, tem um promédio de gasto de 8.900 dólares por habitante por ano. Se a Argentina tomara o caminho de garantir, digamos, de um gasto de saúde de 8.900 dólares por habitante por ano, tendríamos que invertir, ter um investimento de 67% do PIB só para a saúde. Imagina, mais ou menos, a facilidade de convencer um ministro da Economia que coloque esse orçamento só para a saúde. E o que nós estamos, neste momento, digamos, com a convicção de que temos uma nova operação política sobre a América Latina, onde o conceito de universalidade e o conceito de direito à saúde não está sendo rejeitado, mas que está sendo traído, é uma traição nova, porque a nova filosofia é o direito à saúde, tudo bem, mas o direito à saúde deve ser, o rol do Estado para garantir o direito à saúde deve ser financiar. Deve ser financiar. Não prestar serviços. Deve ser financiar. Então, nós temos aí uma nova situação, e essa nova situação tem uma base material real que ela está puxando sobre o serviço de saúde, porque um número importante de pessoas hoje estão se movendo no campo da construção de cidadania, as mesmas palavras que nós usamos. Mas temos alguns grupos organizados que são financiados por a farma, são pacientes organizados por a farma que estão presionando sobre os legisladores e gerando direitos específicos, por exemplo, para as pessoas com epilepsia, para as pessoas com... Cada uma das 999 enfermidades tendrá uma lei específica de proteção dos direitos dessas patologias. O que nós consideramos uma mobilização popular muito estimulante, poderia ser, ao mesmo tempo, uma operação de mercado, especialmente hoje, com alguns medicamentos que estão fixando o seu preço basicamente em função de seu cara, de sua capacidade de pago. Se você pode pagar muitos medicamentos caros, pode pagar menos medicamentos mais baratos. Então, nessa situação, temos, por exemplo, o caso da hepatite C, que passa a ser hoje, digamos, o tema principal do debate, porque a pílula, digamos, está valorada em mil dólares, digamos, cada uma, e o tratamento total perto de 35 mil dólares para a hepatite C. Então, cada uma, e a norma de tratamento de hepatite C comienza com os enfermos que têm uma gravedade muito importante e depois começará a se expandir, digamos, o risco de hepatite C também será medicado. Então, essa sensação de que o tempo todo, digamos, está puxando o limite, digamos, do sistema de saúde. Então, para nós, tem repercussões, porque se nós vamos a refletir acima, digamos, da educação permanente em saúde, seria educação permanente em saúde para o trabalho, mas a pergunta é qual é o trabalho? Qual é o trabalho que você terá como trabalhador de saúde no futuro com estas mudanças que inclui uma situação que, no caso da Argentina, fica muito claro. Nós temos um sistema onde a prevalência das enfermidades crônicas é um fenômeno real, não é um fenômeno só fictício, é um fenômeno real, mas a totalidade do sistema de saúde está organizado com uma centralidade de hospital general de agudos. Se você tem a maior parte dos problemas de saúde, são crônicos, por que tem um sistema de saúde cuja centralidade é hospital general de agudos? É uma boa pergunta para estimular também as provocações. Então, nós temos, por exemplo, a totalidade do ensino médico em Argentina está centrada no hospital. E essa, então, estamos formando médicos para o século passado. Hoje, em Argentina, digamos, porque aí está se formando o profissional para a problemática das enfermidades agudas e não formando para a problemática das enfermidades crônicas, que hoje tem muita melhor resposta no primeiro nível de atenção. A segunda provocação tem muito a ver com a lógica das redes. É uma provocação muito específica, foi colocada para mim, por a professora Tânia, ela sempre faz esse convite e eu gosto muito de atualizar, digamos, uma concepção de redes que eu acho que está, o tempo todo se está movendo. mas, na verdade, as pessoas adoram o conceito de rede, você não tem que vender ele, só que a maioria das pessoas se imaginam que a rede não necessita explicação, que a rede só é um problema de senso comum, então, você não necessitaria nenhuma reflexão acima da concepção de redes. Mas, eu queria colocar algumas inquietudes, digamos, dentro da própria lógica de redes, para señalar que isso não é o que espontaneamente acontece, menos ainda nas organizações. Por quê? Porque, quando o conceito de redes circula dentro das sociedades, então, tudo bem, você vê aquela circulação, aquela organização mais ou menos espontânea dentro das sociedades e tem muito refletido acima de que o Estado aprende da sociedade a se organizar em redes. mas, o problema é qual é o limite da própria organização em redes, das próprias redes dentro das organizações. Porque, muitas pessoas imaginam que você pode ter um funcionamento habitual dentro das organizações e, além disso, ter algumas redes. Da mesma lógica da incorporação da computação dentro das organizações. Mas, na prática, muitos dispositivos, mesma computação, mesma conexão das computadoras entre si, deve ser refletido, você vai refletir em cima da produção de Pierre Lévy, porque, na verdade, voltando para o conceito de Foucault, que a ideologia está no dispositivo, na verdade, que esse dispositivo de rede gerou tanto redes cibernéticas como redes sociais dentro das organizações quebra o centro de gravidade da burocracia, que é o controle da informação. A instalação do concepto de rede dentro das organizações é um concepto subversivo dentro da lógica habitual de uma organização que está baseada desde o século XIX na lógica de controle da informação. e o que as redes geram dentro das próprias organizações é uma circulação de informação que você já não tem forma de compartilhar a informação, digamos, compartilhar a informação que está sendo, que está circulando dentro das organizações. E esse conceito é um conceito fundamental. Você tem que imaginar alguma militância de democratização das organizações, e disse universidade porque as universidades fazem parte do problema das organizações burocráticas, porque tem que pensar a forma como a incorporação de redes é coerente, coerentiza com outras intervenções de transformação institucional que tem que ver com a democratização das instituições. e temos autores que trabalham sobre isso, mas dentro das organizações você não pode imaginar uma organização sem níveis. Então, se você tem níveis dentro das organizações, todo mundo imagina que para gerar redes é muito importante ter pessoas ponte, pessoas que tenham a capacidade de conectar, o Naumar falou de anfíbios, pessoas que tenham a capacidade de conectar mundos diferentes, mas ao mesmo tempo você precisa também pessoas elevadoras, pessoas que tiveram a capacidade de conectar diferentes níveis das organizações, porque cada um dos níveis das organizações é capaz de gerar a sua própria cultura. E essa cultura do piso é uma cultura que depois vai gerar conflito institucional, porque cada nível da organização não consiga se comunicar com outro nível e com outro nível. Então, a ideia mesma de ter pessoas operando na lógica das redes necessita a capacidade da comunicação horizontal, mas ao mesmo tempo da comunicação vertical dentro das organizações. E um outro conceito que eu acho muito importante para trabalhar acima das redes é o conceito de território, porque a maioria das pessoas imaginam que o conceito de território é um conceito tranquilo, a ideia de território é uma situação local, uma situação pacífica, se você não é feito política em um território, se você tem essa experiência e sabe que em nenhum território é tranquilo. Na verdade, o maior desafio da política é o trabalho territorial. mas na prática o que alguns autores de Leus trabalham muito em cima deste conceito é a ideia de que o território é ao mesmo tempo o limite das redes e isso é uma outra provocação também da organização do evento. Qual seria o limite das redes? Do mesmo jeito que a pirâmide organizacional é o limite das redes dentro das organizações, a possibilidade de pensar dentro do espaço o conceito de território é o limite para poder organizar o conceito de redes. Eu vou apelar só um minuto de paciência com esta imagem. O sufijo torio tem a ver com lugar. Auditorio, consultorio, locutorio, não sei se em português dá supositório também, você imagina o lugar imediatamente. Só que a imagem de território é a ideia de que seria uma composição de terra e torio, um lugar na terra, uma expressão poética, quem não quer ter um lugar na terra? O problema é que terri não vende terra, vende territus. Vende territus. Territo significa terror. Terror significa que território é um lugar que você pode defender por a força, por o terror, por a dissuasão. Então, o conceito de território é um conceito geopolítico, primariamente um conceito geopolítico. E, em tanto, o conceito de território é um conceito geopolítico, e o reflexo do que Deleu fala, digamos, do aparelho despótico estatal. Essa noção, digamos, de que a organização se reflete dentro do território. Então, do mesmo jeito que nas organizações, redes, é descompartimentar, no espaço, redes, é desterritorializar. Se eu tivesse que fazer uma única definição de redes, diria, é um aparelho de desterritorialização. Só que há territórios que são territórios simbólicos. E também, você não tem só territórios no espaço geográfico, você também tem as incumbências profissionais, são territórios, as cátedras são territórios, as facultades são territórios, a saúde é um território. E, na medida que o futuro da saúde não está em gerar a República Popular da Saúde, senão ter a capacidade de instalar, digamos, nosso mensagem de saúde na sociedade brasileira, na sociedade argentina. E, ao mesmo tempo, também queria conectar com o concepto de Bruno Latour, que fala muito de fazer redes, um trabalho basicamente de ensamblaje, de articulação, e que essa produção tem que ver com redes em ato e não com redes produtos. Essa ideia de redes em ato e não de redes produtos é importante, não sei se Araña se diz, Araia, na lógica de redes, nós não falamos de net, falamos de networking, trabalhar em redes é mais importante que a rede, então, a Araia é mais importante que a tela. então, na lógica de redes, não temos que nos concentrar na tela, senão na Araia, na capacidade de cada um de nós de gerar redes. Se você imagina redes em ação, o sujeito fazendo redes, então, o tema é que o concepto de redes não tem limites. O limite está na rede, o limite está que você, quantas pessoas poderiam fazer parte desta rede. Agora, em quantas redes você pode participar é uma outra coisa. Você pode ser ativo, construir, articular. Outro conceito, tenho já marcado cinco minutos, outro conceito tem a ver com a noção da educação permanente. A noção da educação permanente, todos vocês são expertos em educação permanente, eu vengo aqui a aprender de educação permanente, mas eu queria só colocar dois ou três pequenos bullets aí de educação permanente. O primeiro é aprender é todo, o secreto é aprender. Dentro do processo educativo você tem muitas coisas, mas o eixo é aprender. E esse eixo tem a ver com uma noção vital. Você não aprende porque tem que obter um título, você aprende porque a vida é aprender, você aprende até o último momento de sua vida. E se você não aprende está em problemas. Você tem problema de aprendizagem, você tem que aprender o tempo todo. Então a lógica da educação permanente não é um tema de obsessão, é um tema de vitalidade, digamos. E em muitos casos, as pessoas em saúde não aprendem como consequência da natureza da organização, da gestão do trabalho. A própria gestão de trabalho é capaz de paralisar o aprendizagem dos trabalhadores de saúde. Então só aí queria compartilhar a ideia. A primeira já foi colocada aqui. A educação permanente é uma ferramenta privilegiada para o câmbio institucional. Se você imagina uma concepção de reforma, a ferramenta privilegiada é a própria educação. Segundo, na Argentina, se você quer ganar um público de saúde como este, você tem que falar de burnout. A totalidade dos trabalhadores de saúde na Argentina estão queimados. Todo mundo está queimado. Mas, na verdade, é um sentimento, em parte real, em parte fictício, mas essa sensação é uma sensação que tem muito a ver com a pérdida de controle do processo de trabalho. Então, o trabalhador de saúde sente que não tem controle do processo de trabalho, mesmo sendo uma das profissões com maior autonomia, em seu imaginário, sin embargo, ele sente que não tem controle do processo de trabalho. Então, na práctica, a educação permanente tem dentro das instituições de saúde um rol terapêutico, tem um rol terapêutico, porque aprender ao mesmo tempo, digamos, é uma intervenção terapêutica. E aí, eu só queria colocar duas coisas. Uma, à medida que cambia a natureza do trabalho, e à medida que estamos trabalhando com doentes crônicos, e à medida que essas pessoas têm poder, cada vez mais poder de negociação, dentro da lógica do serviço de saúde, você não tem só que ter uma educação permanente para um trabalho em saúde, senão que ter uma educação permanente para um trabalho em saúde, que é educar. O próprio trabalho em saúde, cada vez mais, é educativo. Então, essa mudança, você tem que convencer a pessoa para cambiar um estilo de vida, tem que convencer para fazer um novo plano, compreender a situação, compreender por que perderia 10 quilos, por que cambiaria, dejaria de fumar, é um processo educativo mesmo, que está colocado, digamos, dentro, dentro, adentro do processo de trabalho em saúde. E, finalmente, eu colocaria esta ideia, todos nós, rápidamente, nos encontramos adentro da lógica de educação permanente, já foi colocado aqui, bastaria colocar Paulo Freire, digamos, para dizer que cada um de nós já tem, temos um código para nos comunicar, mas ao mesmo tempo temos que falar, por que será que em toda a América Latina Paulo Freire não entra na universidade? Por que os processos de educação permanente, que estão gerando resultados importantes dentro do sistema de saúde, não entra na universidade, e nós temos dois modelos educativos, um para formação e outro para educação permanente? mesmo dentro da história que nós conhecemos consigo, dentro da OPAS, digamos, cada um destas áreas de intervenção estava por fora, uma isolada da outra. Esta lógica, eu quero fazer uma homenagem a Cristina Davini, educadora referente de educação permanente, educadora formada aqui em Brasil, que faleceu hace muito poquito, menos de um mês, eu gostaria muito de señalar, digamos, a luta isolada na América Latina, digamos, de poucos educadores tentando colocar esta ideia sem penetração dentro das universidades. Então, aí temos uma situação que eu acho que faz parte da discussão da mesa de hoje e de mañana, que é essa pergunta da autonomia das universidades. Temos uma pergunta central da autonomia das universidades. Eu sou universitário, digamos, fui professor de universidade por 40 anos, digamos, quatro anos gestor universitário, decano universitário, mas, quando você tem argentino uma situação onde tem falta de recursos humanos nas zonas críticas, e os únicos argentinos que vão são argentinos que foram formados em Cuba. Então, a pergunta para as universidades públicas em Argentina que producen 80% dos médicos de Argentina são produzidos nas universidades públicas, ela pergunta, por que a sociedade de Argentina financia as universidades públicas se as universidades públicas não têm condições de dar resposta aos problemas de saúde de Argentina. E quando você faz a mesma pergunta em Bolívia, a mesma pergunta em Perú, a mesma pergunta em colombia, as universidades públicas não estão acompanhando os processos de transformação da América Latina, não estão acompanhando e estão vivendo das rentas da sociedade. E a última é uma reflexão mais política, mais de mensagem também do Ministério de Saúde da Argentina, como em nenhum momento de nossa história, o Ministro de Saúde, Daniel Gojan, eu tenho o encargo de passar para vocês essa mensagem, como em nenhum momento antes na República Argentina está mais perto do Brasil, perto da, além do futebol, que é outro problema, estamos falando de saúde. Na verdade que o Sistema Único de Saúde é uma referência para a Argentina e para todos os militantes da saúde pública da Argentina, apesar da sensação que tem qualquer analista externo, a Argentina é um país com muitas pessoas trabalhando com o casaco do hospital público, dos serviços públicos de saúde na Argentina, muitas pessoas por décadas trabalhando na resistência para construir um sistema único de saúde, sabemos que um sistema único de saúde não só se defende, sino também se construiu e que tem coisas além que não foram resueltas, mas achamos fortemente que a resposta para a construção real do direito à saúde em América Latina é o sistema único de saúde e Argentina estará muito perto do Brasil para a defensa desse sistema. Muito obrigado. Obrigada.